Música Opções de shows, musicais e apresentações culturais não faltaram nos 4 dias da Ita Alemanha Ernesto Matias abriu a programação do terceiro dia da festa Pra mim é uma satisfação muito grande tocar em casa, né? Pra gente estar, se sentir em casa com essa galera que sempre está junto com a gente É bom demais, bom demais, sem palavras Ernesto Matias, Facebook, Instagram, acessa lá Se não lembrar do Ernesto nem do Matias, bota lá, chamando pra dançar Não tem erro Vamos terminar assim, chamando pra dançar É pra dançar, garradinho, grumadão, vamos sim, ó Música Vem pra Ita Alemanha, galera Não tem nada melhor do que dançar garradinho Em seguida, a banda 14 Bis foi a primeira atração nacional do sábado A gente gosta muito dessa região Pouca gente fala muito, o pessoal fala do Espírito Santo, fala muito das praias Colonização italiana, alemã, é muito legal A gente curte muito tocar E esse friozinho pra nós é uma delícia Mineiro, meu caro, a gente adora frio Depois que voltou a gente poder fazer shows grandes assim Tá uma maravilha O pessoal tá com vontade de assistir, né? Em todos os lugares, os shows tão bombando, lotado A gente fica feliz com isso E hoje não vai ser diferente, nós vamos detonar Onde que cidade se escondeu? Onde que cidade se escondeu? Luís Andrade, a sensação do Espírito Santo Chegou com o seu bailão da Luísa E mostrou pra população de Marechal Floriano O que é sertanejo de verdade Nosso sertanejo é bem pra cima, bem animado Aí tem bloco de vaneirão, modão Aí tem uns tiktok que a galera gosta Tem uns sertanejos mais raiz Tem uns universitários, é bem eclético E pras meninas e os garotões Que tão querendo saber o Instagram da Luís Andrade Diga aí Ó, Luís Andrade Cantora Mais fácil que isso, só já estão na tela Não vem me controlar Do nosso barato, já vem você Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre dela, ela quer entrar E ela reviu E agora como eu fico nessa? Com o sorriso, o charro no rosto Você vem aqui, me acostume errado Com a hora dos pedaços Pra quebrar de novo Mas foi a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo Que fez a galera dançar E cantar seus grandes sucessos Vamos fazer um grande show Vamos mostrar aí, com certeza Esse show especial Um show de 15 anos de carreira Do Humberto e Ronaldo A gente canta todos os sucessos Do início do nosso trabalho As músicas mais recentes Como disse o Ronaldo A galera vai gostar bastante O Espírito do Santos Sempre foi um resultado especial Que o Santos recebeu muito bem Então a gente só tem A agradecer a todos vocês Que estão aqui hoje E um beijo especial Tamo junto Alğaçando a sua aprendam Observa oxe Lava da saudade Bebê-nos na hora Lava beça agotado Amém. Amém. Para mim essa 21ª edição é uma das melhores, mesmo com a chuva o pessoal veio com muita força, então trazendo o turismo Marechal Floriano hoje está lotado, está lindo, a festa está muito bonita para o Marechal Floriano. A programação do último dia da 21ª Ita Alemanha de Marechal Floriano começou logo cedo. Famílias de Marechal Floriano percorreram a cidade no desfile cultural, mostrando a cultura italiana e alemã presente no município. E na programação especial de domingo tivemos também o lançamento de novos talentos escritores do município de Marechal Floriano. Então hoje aqui nós publicamos quatro livros em vários gêneros textuais e assim foi um sucesso e temos mais seis a publicarmos agora depois do segundo semestre se Deus quiser. Então assim, a Secretaria de Turismo, Cultura e Turismo deixará um legado para essa geração e Marechal Floriano eu tenho certeza que ela será conhecida como a cidade das orquídeas que já é, mas a cidade do Espírito Santo com mais talentos, com mais escritores e autores, porque nós já temos dez e temos publicados, temos mais seis, seis para serem publicados se Deus quiser. E muitos virão, com certeza. Os grupos de danças folclóricas alemãs e italianas alegraram a todos com as suas apresentações. E a todos com as suas apresentações. E a todos com as suas apresentações. Na tarde de domingo, a animação da garotada ficou pela dupla Batati e Batatá. No início da noite, a banda Brasitalia encantou os corações de todos com músicas italianas. Na tarde de domingo, a animação da garotada ficou pela dupla Batati e Batatá. Na tarde de domingo, a animação da garotada ficou pela dupla Batati e Batatá. E fechando a Ita Alemanha com chave de ouro, a banda Replay fechou a programação com grandes sucessos nacionais e internacionais do pop e rock. E aí, a Ita Alemanha, a vigésima primeira, superou as expectativas? Sim, superou a expectativa nossa, um público maravilhoso. Mas os quatro dias de evento foi uma surpresa para nós. É uma festa realmente da família, da cultura italiana e alemã. Então, isso aí é muito importante para nós. Nós estamos aqui trabalhando, já pensando o que nós podemos fazer de surpresa para o público. Então, ano que vem, todos venham conferir, porque vai ter novas surpresas muito legais aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.